Quatro municípios do leste mineiro receberão verba para tratamento da rede pluvial. Mais de 70% das cidades não tratam esgoto. Tudo será possível por meio de um projeto. A assinatura simbólica dos contratos de transferência foi feita em uma universidade de governador Valadares. Mais de 600 mil reais serão investidos em quatro municípios do leste mineiro por meio do ProTratar Projetos. É um projeto muito importante para a nossa região porque ele vai trabalhar tanto o abastecimento de água como o gerenciamento dos esgotos. Então a gente tem a intenção de beneficiar toda a bacia do Suaçuí, toda a bacia do Doce, toda a calha do Doce com esses projetos que visam aumentar em quantidade e qualidade a nossa água. A bacia hidrográfica do rio Suaçuí abrange uma área de 48 municípios. Ao todo, 73% dos municípios da bacia não tratam esgoto. Só 9,5% coletam e direcionam o esgoto para estações de tratamento. No Vale do Rio Doce, Guanhães e São Geraldo da Piedade, e no Vale do Mucuri, Franciscópolis, vão receber recursos para projetos voltados para sistemas de esgotamento sanitário. O que é triste, mas ele é um cenário nacional nessa questão de saneamento. Saneamento é baseado em quatro pilares. Tratamento de água, esgoto, drenagem e resíduos. Esses quatro pilares têm que ser trabalhados de uma forma em conjunta. Então quando a gente fomenta, por exemplo, como o Protatar, com o benefício de abastecimento de água, tratamento de esgoto, a gente está trabalhando a questão de saneamento. E automaticamente esse saneamento sendo trabalhado, a gente aumenta a qualidade de vida, proporciona dignidade para quem depende ou vive próximo a esses cursos d'água, reduz essa descarga de efluentes de forma errada nos nossos corpos d'água. Isso tudo visando uma maior qualidade e maior quantidade de água. A prefeita de São Geraldo da Piedade celebrou a assinatura do contrato. Ser contemplado com esse projeto, para a gente é uma honra muito grande, porque é algo que para a gente era um sonho. E hoje é o primeiro passo para a gente conseguir realizar algo de importância, que é pensar no meio ambiente, a saúde dos nossos munícipes. Então São Geraldo da Piedade hoje está ganhando um presente de Deus. Já a cidade de São Geraldo do Baixio, no Vale do Rio Doce, foi contemplada com recursos para viabilizar projetos voltados para o sistema de abastecimento de água. O município tem que fazer o cadastro, mostrando o interesse e a necessidade em questões que envolvam tanto saneamento, saneamento básico de modo geral. Então os municípios que foram contemplados, eles vão ser atendidos com projetos que vão envolver sistema de abastecimento de água, tratamento de esgoto. Então isso é um passo importante para a gente trabalhar tanto o engajamento dos municípios, dos moradores locais, para eles perceberem o benefício que é o saneamento básico.